O que está acontecendo comigo? Por que me sinto tão vulnerável na presença do Gonçalo, apesar do meu compromisso com o Antônio? Tudo começou com uma profunda admiração. Caminhos. Não sei como se transformou nisso que estou sentindo. Eu trouxe uma nova voluntária para o centro. Que se cruzam. Boa noite. Ai, Renata. Ai, que bom que veio colaborar conosco. Vai ser um prazer. Hoje, duas e quinze da tarde. Quando me apaixono. Não sei como se transformou.